A rotina, a escola, bom gente, eu criei aqui os personagens, né, peguei aqui de novo o Luca Tuber, a melhor amiga da minha filha Lohane, a Ana Clara e a Filipa, né, porque eu não, elas, eu, na rotina passada, se vocês assistiram, é, eles estavam diferentes, porque eu ainda não tinha criado, porque o meu mundo reiniciou, né, então, eu criei aqui, então vamos continuar. Vão, crianças, tchau, viu, tchau, pai, tchau. Oi, professora, olá, alunos, pode se sentar, oi, amiga, oi, amiga, oi, oi, e aí, cara, beleza? Ah, Lohane veio de farda, aleluia. Eu vou ver aqui uns papéis, vou corrigir as tarefas de vocês, por enquanto, fiquem livres, porque essa atividade aqui não é pra copiar agora. Bom, então, fiquem livres por enquanto. Ai, amiga, oi, você não quer ir na minha casa hoje, gente, você pode dormir lá, se você quiser. Ah, eu acho que pode ser, sim. Você já tá com a sua casa nova? Ah, sim, tô. Por que você não, não veio, o, é, ontem? Ah, porque eu tive que ficar com a minha irmã, ela tava meio doente e minha mãe tinha que trabalhar. Ah, tá bom. Bom, alunos, vamos estudar história. Então, vamos lá. Copiem este texto aqui. Quer dizer, vamos todos ler junto. Então, vamos lá. Essa história aqui é das rochas antigas do mundo. Então, pessoal. Só um segundinho. Copiei tudo que eu vou passar no quadro, porque já estamos na aula de português. Tchau. Toc, toc. Pode entrar, querida. Oi. Eu vim saber sobre a atividade do Luca Tuber. Ai, claro. Ele, é, está aqui. Ai, meu Deus, peraí. Está aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse moleque não aprende mesmo, hein? Ai. Tudo bem, diretor. Obrigada. Eu vou entregar a nota a ele. Ok. Nossa, nem no teste o menino passou. Todos os alunos passaram, menos ele e a Ana Clara. Venha cá, Luca Tuber. Ai, meu Deus. Sim, professora. Olha sua nota. Eu quero que você entregue para os seus pais e assine aqui embaixo, que eu quero amanhã que eles venham aqui conversar comigo. Não, professora. Não precisa. Eu prometo que eu vou estudar mais, professora. Não, quero conversa. Amanhã eu quero seus pais na escola. para ter uma conversa comigo e a diretora. Com a diretora? Não, não. Por favor, professora. Não, não, não. Eu quero que eles assinem bem aqui. Entenderam aqui embaixo. E nada de esconder a prova. E nem falsificar a assinatura. Vá e entregar para os seus pais. Tá bom. O que foi, cara? Ai, eu tirei uma nota baixa e amanhã eu vou ter que trazer meus pais aqui. Nossa, que mancada, hein? Uhum. Chegam de mimimi. Já copiaram? Eu já, professora. Eu também. Eu também já. Eu não. Eu já. Eu não, professora. Eu também não. Eu ainda não comecei. Ai, meu Deus. Que desgosto. Bom, parabéns aí para os alunos que já acabaram. Exemplares. Bom. Deixa eu aqui tirar o meu bastão, né? Ai, que absurdo. Bom, então vamos estudar agora matemática. Aqueles que não copiaram, copiem em casa ou peguem do caderno. Eu vou imprimir aqui mais dessas folhas para entregar para vocês, ok? Então, é isso. Vão, copiem essa atividade de matemática, ok? Eu quero que aqui na louça, quanto é? 40 mais 40. Eu vou chamar aqui a Ludo no quadro para fazer essas continhas fáceis, ok? Para eu ver, porque é do teste, entenderam? Então, vem aqui, Luca Tuber. Eu, professora? É, você mesmo. Ela não vai saber que é minha prova, né? Que vergonha, meu Deus. Luca Tuber, quanto é? 40 mais 40. É, 40, 50, 60, 70. 70? Errado, Luca Tuber. Sente. Desculpa. Próximo aluno. Deixa eu ver. Você. É, o Gael ou o Benício, não sei. Eu estou com a tecla de bachete vermelha de nervoso. Quanto é? 40 mais 40. 80? Resposta correta. Pode citar, parabéns. Obrigada. Que droga, cara. Eu fui perto. Nossa, mano. Você quer que eu estude com você? Eu sou burro, mas também, né? Não tanto. Nossa, cara. Precisa magoar. Desculpa. Bom, agora que essa resposta já foi respondida, eu vou fazer outras continhas aqui, ok? 20 mais 30. Quanto é 20 mais 30? Isso aqui é um zero. Vem aqui no quadro... Lorena. 50. Hã? 50. É, resposta correta. Pode sentar. Obrigada. Mandou bem, amiga. Obrigada. Ai, que saco. Ela sempre é a perfeitinha. Verdade. Mandou bem, amiga. Obrigada. Parabéns, maninha. Obrigada. Bom, agora quanto é 30 mais 30? Aqui no quadro, Felipa. 60. Parabéns, Felipa. Estou orgulhosa de você. Obrigada. Ai, amiga, não liga não, viu? Eu não ligo. Parabéns, amiga. Não me chama nunca mais de amiga, hein? Desculpa, Fih. Muito menos de Fih. Eu, hein? Bom, parem de cochichar, hein? Bom, agora quanto é 26 mais 26? 26. Agora vocês podem escolher quem vai vir. Ninguém quer vir no quadro? Eu quero ir, mas eu estou com vergonha. Eu também. Ninguém? Ok. Então, bom. Vocês vão pegar... Eu vou fazer aqui uma linda explicação. Já que ninguém se cadastrou, é porque ninguém entendeu essa conta, né? Mas é tão fácil, gente. Bom, você vai pegar e dividir... O sinal tocou. Vocês vão poder ir para o recreio. Mas eu quero que vocês copiem essa conta aqui no caderno e me tragam. Porque ninguém aprendeu isso, gente do céu. Vocês têm que estudar mais, hein? Nem você, Lorena. Desculpa, professora. Tudo bem, podem sair. Vamos, pessoal. Ai, meu Deus. Vou tomar um cafezinho na sala da diretora, né? Oi. Ai, querida. Você veio para a hora do café? Sim, na hora do chá, na verdade. Sim, sim. Depois que o intervalo acabou... Bom, já estou indo para a minha sala, tá? Ah, e aqui uma atividade que você me pediu para imprimir. Obrigada. Nossa, já passou um minuto da hora do recreio passar e eles ainda não chegaram? Ai, meu Deus. Vou ter que dar tarefa de casa em dobro. Oi. Mocinhos estão atrasados há um minuto. Desculpa. Todo mundo sentado? Muito bom. Bom, vamos para a nossa aula de... Continua a nossa aula de matemática. Hoje tinha duas aulas de matemática? Tinha. Bom, agora vocês vão fazer tabelas e gráficos. Aqui, neste lado, nós temos os gráficos, que são os quadradinhos que a gente vai marcando em cores diferentes. Eu quero que vocês façam gráficos das continhas que a gente fez aqui. E aí, eu vou passar uma atividade em quatro. Vocês podem escolher o grupo. E aí, eu tenho aqui duas folhas que têm números para vocês arredondarem e colocarem na tabelas e gráficos. Dois fazem a tabela com os números arredondados e os outros fazem os gráficos com os números arredondados, ok? Aqui. Quem é... Vocês vão fazer o grupo. A gente pode ficar nós quatro. Ah, a gente nós quatro mesmo. Ok. Quem vai ser o líder do grupo, vocês decidem. Eu, eu. Não, eu acho melhor ser a Lorena. Ela é mais inteligente daqui. Não, amigo. Você é mais inteligente. Gente, para. Vai ser eu. Não, não. Eu ou você? Não, não. Gente, parem. Já tem que eu vir fazer sorteio mesmo, hein? Ai. Deixa eu ver aqui. Trudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud 25 minutos para acabar essa atividade Facílima Eu vou dar um pulinho na sala da diretora Pra falar sobre negócios E quando eu voltar Eu quero que todo mundo já tenha pelo menos Arredondado os números, entendido? Vocês estão em quatro É muito mais fácil de fazer, ok? Ai, eu achei muito injusto Lá ficou todos os inteligentes, que raiva Eu acho que eu sou um pouco de inteligente Verdade, meu maninho é muito inteligente Ai, gente, cala a boca, vamos focar Eu não tô entendendo nada Dessa tarefa de arredondar Arredondar o que, meu Deus? É pra gente fazer os números só que Arredondados? Tipo uns 6 A gente faz com 0, meio 6 Eu não tô entendendo Ai, gente, essa atividade é bem fácil, hein? A gente vai acabar em dois segundos Verdade, amiga, vamos arredondar logo esses números, vai Tudo bem, quem vai ficar na parte de Fazer os gráficos? É... A gente pode ficar Ok, então a gente faz as tabelas Ok, as tabelas é mais fácil Que? Por quê? Porque você vai colocar os números e a data O outro É pra vocês pintarem todos os quadrados Mas vocês podem Fazendo de 50 a 50 ou sem em C Ai, meu Deus Bom, vamos ensinar, vai Eles não tão entendendo nada Verdade Bom, gente, vocês tem que pegar aqui, ó Nessa parte E aí arredonda Isso, assim Ali Isso Assim mesmo Aí Aí Isto Uhum Gente, olha Já que você é esperto Toma aí Vamos lá, gente Foca, foca Meu Deus As crianças não sabem quanto é 26 Mais 26 Você acredita? Nossa Que absurdo Você sabe quanto é? É, é, é Eu? Ah, claro que sei Ai Ai Aqui uma cartinha da mãe da Felipa Que parece que ela vai ficar um tempo sem vir pra escola Que ela vai viajar Que absurdo Também achei Bom Toma aí um, Shin Muito bom, muito bom Ai, gente Vai logo A professora já deve estar vindo Tchau, viu Obrigado, obrigada Que bagunça Desculpa A gente só queria se reunir melhor Meu Deus do céu Eu saio um segundo da sala Vocês já estão fazendo baderna? Mas a gente fez nada Eu não quero saber Já fizeram atividade? Mas professora Não faz nem cinco minutos que a gente está aqui fazendo As meninas ainda estão copiando ali Vocês ainda estão arredondando o número? Sim, a gente não entendeu esse negócio de arredondar o número, professora Mas a gente estudou isso aula passada Vocês não prestaram atenção? Não muito Eu não estava aqui Mas eu já estudei isso Ai, meu Deus Grito Aqui É assim que se arredonda números Entendeu? Eu vou passar esse vídeo pra vocês verem Como se arredonda Então fiquem parados E eles assistiram o vídeo Entenderam agora, benças? Sim Sim Você não entendeu nada, né? Não E você entendeu? Mais ou menos, né? Meio... Não Nossa, professora Eu já sabia que era assim Eu também Eu estava em dúvida um pouco Mas eu agora sim Eu sei Ótimo Agora podem fazer A gente já terminou, professora Ah, ótimo Deixa eu ver aqui Pode sentar Deixa eu ver Amanhã eu terei a resposta Se está correto, ok? Tudo bem Bom, crianças Quem não acabou de fazer Vai fazer em quatro E vão ter que fazer Uma mini reunião Para acabar a atividade Em quatro Entenderam? Vocês que não acabaram O seu quatro Não vão ficar fazendo em casa Ai, que saco Bom, aula acabou Voltem sempre Tá bom? Tchau Até a próxima Ai, a nossa bolsa Ai, meu Deus Verdade Tchau Ai, meu Deus Quem vocês deviam não saber Quanto é 26 Mais 26 E nem arredondar o número Meu Deus Ai Tão bom riscar nesse quadro Gente, o barulho é tão bom Eu vou aumentar aqui o som Só para vocês ouvirem Esse barulhinho Eu gosto, gente É muito gostosinho Olha Peraí Ai, gente Muito bom Eu amo escrever nessa louça Gente Mas não fica a minha letra Muito bonita, sabe? Bom, agora eles vão para Casa, né, gente? Então bora lá E eu acho que vai ter que ficar Para a parte 4, gente Porque eu acho que o vídeo Vai parar E eu não fiz Eles indo para o recreio, gente Senão o vídeo ia ter que parar de novo Porque sempre que aparece Esse relógio O vídeo para Eu não sei porquê Mas o aplicativo Ele para Quando aparece o relógio Por isso que eu não fiz, sabe, gente? Então Chegaram Em casa E os pais A mãe, na verdade Já pegou Os bebês na creche, né? Então vamos lá, gente Eu vou fazer essa